É muito gostoso. Você vem, escolhe um livro, leva para a praia com todo o cuidado necessário e depois você troca e tem um acervo bem variado. Ultimamente eu vim bastante aqui estudar, dar uma lida nos livros, para as provas. A ideia é que nós transformemos todos os espaços da prefeitura, como esse aqui, todas as nove bibliotecas, em centros do saber, para que a população possa usufruir e consultar o nosso acervo, que é muito rico, um dos mais ricos do estado de São Paulo, tanto para consulta como para empréstimo de livros, que é a principal atividade da Biblioteca Marifaria.